Barraca, hein? Barraca, eu sei, eu sei que não tem a ver com o Palmeiras em si, mas é engraçado, é engraçado ver o circo pegando fogo no Corinthians, patrocinador, o dono do patrocinador se entregando pra polícia, os caras contratando um maluco de 3 milhões por mês, e aí o que aconteceu? O Mário Gobi foi de placa, porque esse pá tá rolando ali um movimento, né, pra derrubar o Augusto Melo, que aí eu fico na dúvida se eu torço pra que ele caia ou não, porque parece que sai um ruim e entra um pior no Corinthians, né, então eu nunca sabe qual que é o pior, e aí ele foi dar entrevista pro pessoal de placa, e mano, rolou uns barracos ali, tá ligado? O primeiro a gente vai começar com o Ricardinho aqui, que ele não é corintiano, seu pai é santista, né, Ricardinho, ou Ricardinho Martins, e mano, ele falou que acho que nem corintiano desabafaria tanto igual ele fez aqui, e o Mário Gobi, eu vou confessar pra vocês, eu peguei um ranço dele, que ele falando do Abel aquela vez, foi absolutamente nojento, assim, tipo, eu nem sei como me expressar em relação ao que eu senti vendo aquele vídeo, que tá aí no canal, vou deixar no card pra vocês, inclusive, porque talvez se for me expressar o que eu senti naquele vídeo, eu serei processado, então vamos ver aí qual que foi, são dois momentos, tá, primeiro esse daí do Ricardinho. Vocês ficam o tempo todo metendo o pau no renovação, aí eu tenho cinco minutos... Mas teve um monte de erro também, Mário, desculpa, eu tô até agora ouvindo, tô até agora... Teve um monte de erro lá, vocês deixaram uma dívida impagável pro Corinthians continuar a vida dele, é impagável sim, vocês construíram um estádio, não conseguem pagar o estádio, vocês no último dia de gestão, falaram que tinha um plano pra pagar o estádio, não pagaram o estádio, vocês deixaram mais de dois bilhões de dívida, o Augusto tá fazendo um monte de coisa errada, beleza, mas vocês também deixaram, ganharam títulos, ganharam Libertadores, Brasileiro, Mundial, parabéns, coisa linda, mas deixaram pra quem vinha chegar, ou pra quem ia continuar, uma dívida de mais de dois bilhões de reais. Tem que falar isso também, Mário, desculpa, mas tem o que falar também, vocês deixaram o Corinthians num buraco que é difícil de sair. Bom dia pra você. Olha aqui, deixamos, mas deixamos patrimônio. Bom dia pra você, é muito bom. Fizemos patrimônio. Qual patrimônio? Qual patrimônio? Dois CDs, Arena... Arena não, que Arena não tá paga, Arena não, Arena não, Arena não, vocês vão pagar o Arena? Arena tá sendo paga, é a única que tá sendo paga no Brasil. Ô, Mário, pera um pouquinho, no final do ano passado vocês vieram a público, antes da eleição, dizendo que a grupo de vocês tinha um plano pra pagar a Arena, antes da eleição, cadê o plano? Cadê o pagamento? Sumiu? Vocês ficam... Sabe por que, Rita, mas você fala assim, porra, mas o cara nem é corintiano, o cara tá xingando, cara, Rita mesmo, sabe por quê? Porque eles ficam passando uma agenda positiva que não existe. Não, ó, vamos pagar, é isso, aquilo, o Corinthians tá melhorando e só piora, né? Então, você vê que o Corinthians tá na pior fase do momento, nas piores fases possíveis, e parece que tá tudo bem, né? Parece que tá melhor que o Palmeiras, né? Tipo, é bizarro assim. E essa parada aí que o Ricardo falou que eles falaram, falaram mesmo, eu trouxe o vídeo aqui, deu merda. Deu merda porque eu fui falar algumas paradas aí minhas pessoais, o pessoal não tem a cabeça, não tem o mínimo de educação, né? Então, viraram alguns comentários bizarros, acabei até tirando o vídeo, mas falaram, né? Deixaram vazar pra um repórter que estavam negociando o pagamento da arena e não tava, né? Na real não tava, foi só o Miguel pra tentar a reeleição e não deu certo. Aqui, ó, o Rick do Covil, ele separou alguns outros trechos aqui, ó, vamos ver. O que aconteceu, de fato, diferente desses nove meses que não aconteceu nos últimos 16 anos pra um pedido de impeachment? Você tá querendo dizer que nós estamos tumultuando? Não, não, não foi isso que eu perguntei. Não, foi isso que você colocou. O que eu perguntei foi o que foi... Isso é um discurso de covarde, o seu raciocínio é medíocre, medíocre, medíocre. Não, Omar... Medíocre, o seu raciocínio é medíocre. Vocês são amnésicos, vocês têm que chorar a ausência do renovação no Corinthians. E nós não voltaremos, vocês vão sangrar mais ainda. Vocês só sabem falar as coisas que nós erramos. E nós erramos bastante. Vocês não são homens de dizer as glórias e as conquistas por renovação que eu... Mas o questionamento não é esse, Mário. Para o Corinthians. O questionamento não é esse. E outro ponto é que... Vocês são amnésicos. Amnésicos. Vão se tratar no psiquiatra. Mas eu queria entender... Vou fazer uma pergunta para o senhor, peço o mínimo de respeito e um pouco de menos agressividade que o senhor respondeu ao meu colega. Eu não tenho uma agressividade, meu... Com licença. Não, não, peraí, peraí, peraí. Com licença. Olha aqui, dá licença. Dá licença. E a pergunta é o seguinte, senhor Maravada. Os seus, quando vocês ouviram... O senhor falou durante cinco minutos com agressividade e agressividade. Peço só que o senhor respeite um pouco mais. Então vamos lá. Se for com educação. Se não for também, a gente agradece. Não, não. Vocês ficam o tempo todo metendo o pau no renovação. Aí eu tenho cinco minutos. Mas teve um monte de erro também, Mário. Desculpa. É, daí entrou o esporro ali, né, do Ricardinho. Vocês viram a tela de... Porque a gente fica meio... Pô, mas por que o Ricardinho tá bravo assim, né? Porque realmente, mano... Eu tô até agora ouvindo. Vocês deixaram uma dívida e pagam... Cara, foi segurando, segurando até alguma hora, cara. Bizarro, né? Cara, que... O Corinthians, eu vou falar pra você, viu, mano? Às vezes não tá acontecendo nada no futebol. O Corinthians vai lá e fala... Não, vai acontecer alguma coisa agora. Né, os caras... Eu não sei se já... Deixa eu ver se já, às vezes, anunciou aqui o... O D-Pay. Vamos ver. Acho que não oficialmente ainda. Quando chega, quando estreia, veja os detalhes. Como o Timão planeja pagar os mais de 70 milhões? Não pagando. Ah, e fecharam com esse mano aqui. Com o Carrilho também, né? É, filho. Vocês estão achando que é o quê? Olha lá. Mira Sul-Americana. Não escapou nem do rebaixamento em Mira Sul-Americana. Olha lá. Depois do acerto, a chegada, o Corinthians espera o desembarque do holandês Memphis de Pai. Para finalizar questões brocárias, quer dizer, assinar o contrato com o Vale até 2026. O Corinthians corre contra o tempo para ter o jogador, pelo menos, em duas frentes até o fim da temporada. A equipe briga contra a queda no Brasileirão e estar nas quartas de final do Sul-Americano da Copa do Brasil. A princípio, o Memphis chega em São Paulo no domingo para acertar os últimos detalhes. Mas, enfim, o time tem até segunda-feira para escrever o holandês como um novo jogador do elenco. Segundo o prazo estabelecido nos regulamentos da Série A e da Série B. É verdade, né? Está para acabar. Caralho, os caras ainda têm que correr absurdamente, né? Porque a janela está acabando. É verdade. Isso é verdade mesmo. Mas, enfim, cara. Eu queria trazer aqui porque eu enchei... Até me identifiquei, assim, igual eu falei. Porque, obviamente, o cara ferrou o Corinthians, né? Todas as gestões passadas ferraram muito o Corinthians. E para a gente, como rival, é ótimo. Mas irrita porque essa... Acho que arrogância é a palavra correta. Arrogância corintiana, ela é muito presente, assim. O time está uma merda e os caras ainda estão... Os caras falam torcida mesmo, viu? Não pensa você que é igual o Ricardinho falou ali com o Gobi. Dificilmente o corintiano faria aquilo, viu? Porque o corintiano está tudo bem. Até não dar muita merda mesmo, não cair, de fato. Os caras estão tudo bem. Os caras vão levando. Ah, timão, é isso, aquilo. Pô, não ganha quatro anos o Palmeiras. Aí fizeram um tweet ali, falando um negócio da NFL. Os caras pareciam que tinham ganhado um título, tá ligado? Então você vê que é uma arrogância, assim, sem sentido nenhum. Mas que continue assim, né? Arrogância sem taça, arrogância sem título. Coisa linda, beleza? Deixa seu comentário aí, seu like, sua inscrição no canal é muito importante. Tamo junto. Tchau.